Com o ponto a pé de saída a pertencer à seleção portuguesa. Bola para o Jardim Lado. Fazer um chão com o titular ali na presa. Ao lado de Fernando Couto, a bola para o seu primeiro ataque. É Lito. A segunda foi a bola na área. O quarto é o Tio. Ao Sousa. É um regresso com o titular, que não acontecia há muito, muito tempo na seleção nacional. É o mesmo Lito. O Carimão Torres. Eu sinto-lhe, o Carimão Torres, para cá. Eu não sinto o golo. É o golo de Angola. E eu, tipo de lírio, aqui em Alvarado. É uma loucura, Paulo Catarro. Completa loucura nas bancadas aqui no Topo Norte, com este golo de Mendoza. Eu acho que Portugal parece que nem está a jogar em casa. É verdade. Gente de trabalho mantelhas, depois a se entrar à quadra, a se entrar. Mas estava ali completamente à vontade de Mendoza, que escolheu apenas o local para onde tirar a bola. E bateu o Ricardo sem remissão. 1-0 para Angola, no primeiro minuto, aqui em Alvarado. Está cumprido o prometido por parte de Mário Colado, o setor de Angola. A Angola vem para discutir este jogo amigável com Portugal. Olha, o André. Aleta. É, não. Eu acho que não há grande qualidade. Olha, Paulo, mas muita exaltação no banco de suplentes de Angola. Também não há mais dúvidas. Neste é mais um lance de humildade. Porque o jogador poderia ter ficado um pouco mais na expectativa e foi à cama, é o suficiente para não conseguir evitar o choque, porque o Paleta chegou no fraco de segundo antes e conseguiu tocar na bola. A Escola de Arriba vai exibir o cartão amarelo também a Wilson, parece-me. Wilson, há muito tempo que está a ser chamado. Wilson está a fingir que não é nada com ele. O que tem que olhar? Está a cartão amarelo. O Portugal tem a hipótese de ser a igualdade. Onde estamos com 25 minutos nesta primeira parte. Grande mulidade para ser apontada por Luís Figo. Liga para a bola O remato do bolo É o gol de Portugal Um empate em Alvarado Um estímulo Na transformação Foi grande finalidade Olha, mais um cartão amarelo E o Wilson vai ser expulso A bola fica a jogar com o 9 Espetáculo estragado em Alvarado Agora a bola é atirada Por um jogador angolano ao árbitro Está Totalmente um pauleta mas João Pinto Aranino Gomes pode marcar Ativeu a bola para a baliza Este é o golo Aranino Gomes faz o segundo golo Do Portugal Agora Atualmente com muito mais possibilidades Um espaço é imenso Parça ali Os golos Ainda está lá a pauleta Na sua defesa Angola Neto no caso E Portugal passa para a condição De um vencedor Nesta altura Com 38 minutos 2, 2, 1 2, 1 Golos do Figo Pauleta E o golos do Figo E o golos do Figo E o golos do Figo A bola no aposta E a recarga para o golo Agora e a pelo menos dar o espetáculo E a manter o maior empenho competitivo Que se exige Obviamente E isso é sempre de destacar Pena realmente aquela situação Que se criou com a saída dos 3 jogadores angolanos Que se criou com a saída dos 3 jogadores angolanos A bola chegaram para o fio Era boa morte E o golo A bola ainda desfriou um arco, a fugir do guarda-redes, mas ele a aparecer ali e a rematar bem, a dar encheio na bola. Esta é a repetição, mais uma vez, estava ali tapado o guarda-redes de Marito. Viana. Excelente, agora a tranquilação. Eu vou aproveitar para perguntar ao André, como é que ele explica, o jogador da seleção do André, como é que explica tudo isto que se vai passar aqui? Eu acho que a única explicação que tem que dar é o arco, estragou o espetáculo. Estava sendo um espetáculo e não tem nada a expulsar os jogadores da seleção. Mas em que sentido?